Música Previsão que se direção nacional meteorologia no geofísica Udang acompanha o aning se continua a acontecer em Timor-Leste com intensidade fraco bar moderado. Música Meteorologista Orsia Magno Tilman Hateten Previsão tempo se direção nacional meteorologia no geofísica da Udang Tamaona e Estação Udang Nebe-ha-hu-i-ha-semana-da-rua-kfulan-dezembro To-i-ha-semana-da-huluk-fulan-zaneiro Se continua a acontecer Udang-ho-intensidade fraco bar moderado Nomos acompanha o aning no kondição laloran-bot Além de Tama Estação Udang-ho-i-ha-mos-sistema meteorológica Nebe-ha-tivu-he-la-hanesan MGO Nola ninha nebe-ha-se-aumenta Udang-ben-iha-Ilya Timor Udang nafating honi intensidade fraco bar moderado Liuliu lokalmente for beli fortiliu Liuliu-hi-ha-parti foho-sira Então, musubak-komendari-se-nomemk-he-la-i-ha-fating Ia foho-sira Tau watinsang nafating Bakunisang aning liuliu-bakunisang aning no Udang Nebe-mak-se-a-kontese DNMG prepara uma informação Renesan previsão de tempo Ba Udang-aning no kondição laloran-ninham E então, agora dan Ita niha kondição aning Hussi niha iha Hussi intensidade fraco bar iria moderado Liuliu-hi-ha-kosta norte Então, kondição aning no laloran-kosta norte Tau watinsang aning no kondição laloran-nebe-mak-bot Tau direção nasional meteorologia no geofisica Kondição Udang nebe-mak-se-a-kontese Tamba temperatura superficie tasimanas No provoca konveksão kalohan Hussi niha mosu Udang-ben Ita niha kondição ba Tempo Udang-nya agora Tamba orasnya dong Tani temperatura superficie tasimus manas Então, ho temperatura superficie tasimus manas Então provoca forma konveksão kekalohan Atu hamosu Udang iha Liuliu-hi-li-ti-mor Iha mos, além de Fator que sistemas meteorológicos nebe-mak-se-a-kontese Iha mos, factor Hanaran-factor lokal nebe-mak Provoca Kainfluencia itenia Modula itenia tempo Iha illa-ti-mornyan Ongira iha dadersang Por exemplo, iha dadersang Aning hussi tasimak maifoho Então aning lori Kalohan ser nebe-mak-iha-tasi maifo-te-fogo Então iha rai-mak-udang Ongira kalang-fali Diferença aning hussi foho-ho-ba-fali-tasi Então, bem-bang itarei madrugada Udang sempre acontece E é tasi Direção Nacional Meteorologia Noje Fisica Hussuba Público Atu continua a acompanha Informação nebe-credível Hussi Direção Nacional Meteorologia Noje Fisica Nomos hussuba pescador-sira Atu tau atenção na fatin Hussi Direção Aning Nolla Loranian Hussi Direção Anticipa La Belehetan Desastre Bem-binda Simenes Jemen